E tamo de volta com mais Batem Kytos, Eternal Wings and the Lost Ocean. Vamos lá, vamos salvar nosso... Eu já tá salvo, né? Agora que eu reparei. Eu pensei que essa flor fosse aquela que me teleporta pra... Pra aquela igreja lá. Eu tô com duas constelações. Bom, vamos sair daqui, vamos explorar a cidade nova. E ver se tem alguma pessoa pra assinar a árvore genealógica do Kuzma. Agora que aquele grande mal caiu sobre o mundo, Waz não pode fazer nada a não ser ajudar. Rainha Shelly, os cavaleiros de Waz esperam suas ordens. Estamos prontos para arriscar nossas vidas por você. Obrigado. Enquanto Vossa Majestade estava fora, Kafaldma quase ficou vazia, como se não tivesse coração. Só então quando percebemos o quão importante era a presença da senhora para Waz. Caramba, então ela saiu a cidade com a triste. Ó, Rainha Shelly, é bem-vinda. Os cavaleiros estão felizes em te ver. Sam e salva. Vamos dar uma olhada. Eu adoro esses lugares com temática... Ah lá, um bolo. Eu adoro esses lugares com temática... É... De gelo. Fogo. Eu adorava no Zelda ou Karina e no Majoras quando a gente entrava nos templos. Era tão legal. Que surpresa, Rainha Shelly, os amigos dela como estão? Eu ouvi dos outros do castelo que Vossa Majestade viajou por cinco ilhas. Se o que os outros dizem é verdade, eu gostaria de te pedir um favor. Qual é o favor? Sim, o que quer? Bom, então obrigado pela sua oferta. É sobre animais nessa nação. Como pode ver, temos um clima muito ruim. Não tem muitos animais aqui. Só tem humanos. E os Grey Thorns. Macacos de gelo. Se eles realmente existem, é claro. O dragão branco... Infelizmente, faz séculos desde que tivemos contato com as últimas cinco ilhas. Então... Ficamos... Sem importar animais novos. Sentimos que estamos perdendo algo. Então, eu estava pensando... Você e seu grupo poderiam viajar e trazer animais de todo mundo para a UAS? Como isso soa? A campanha dos animais está disposta a ajudar? Ah, eu estou. Mas como é que eu faço isso? Vamos pegar a oferta. Ah, você nos ajudaria? Então, o que devemos fazer exatamente? É muito fácil. Tudo o que tem que fazer é falar com os animais do mundo inteiro. Os animais serão adicionados a... Ah! É claro que eu vou te dar uma recompensa. Os animais seriam... Todos os bichos que a gente vê? Tipo... Porco... Vaca... Caramba! Depois eu vou fazer isso. E aí, criança? Olá, rainha Shelly. Blá, blá, blá. Eu queria saber o que acontece lá fora. Toda não. O que aconteceu com o Graham e os outros. Blá, blá, blá. O pessoal triste porque o pessoal morreu. Ah lá. Phoenix Helmet. Elmo de Phoenix. Quem são essas duas? Senhorita Shelly. Ah, são as esposas dos amigos dela que morreram. Barnett me disse sobre o meu marido, Graham. Eu sinto muito. Se eu fosse mais forte, isso não teria acontecido. Por favor, Vossa Majestade. Ele estava fazendo o que considerava ser o dever dele. O chamado dele. Morrer com honra lutando por você... Eu tenho certeza que não teria sido de outra maneira. Ela tem razão. Então, por favor, Senhorita Shelly, pare de se culpar. Obrigado. Obrigado. Eles sempre vão viver em minhas memórias. Caramba, são as esposas dos caras que morreram ao lado dela lá no começo. Ah lá. É pro Mizuchi. O quê? Peraí, o quê? O sorriso do meu marido ainda está nos meus pensamentos. Então, Rainha Shelly, eu gostaria que você não ficasse tão triste. Por favor, mostre ao povo dessa nação um sorriso por ele. Como? Isso aqui era pra ela? Ah, isso aqui era pra ela. Eu trouxe de volta os pertences deles pra você. Eu queria ter te dado eles mais cedo, me desculpe. Ah lá. É aquele negócio que a gente está desde o começo do jogo no inventário. Warrior Memento. São dos guerreiros que morreram lá no começo. Caramba, eu não tinha ideia que isso aqui estava aqui até agora. Tadinha das mulheres chorando. Vossa Majestade, pegue isso. Leve com você. Esse Magnus já pertenceu ao Sir Gran e meu marido. Espero que seja de ajuda. Olá. Full Helmet. Obrigado. Vou cuidar bem. Ok. Esse Helmet. Deixa eu ver. Ela nem pode usar. Deixa eu ver. É, ele pode usar o Gibari e o Lude. Deixa eu ver. 44. Deixa eu ver. Uma defesa de fogo agora. Deixa eu ver. Vamos vazar daqui. Caramba, eu não sabia que eu ia guardar aquele item até aqui e ganharia algo. Oh, rainha, você... Não vi você por um bom tempo. Você parece preocupada. Oh, louco, o reino gosta muito da Shélia. Vamos falar com esse bicho aqui. Ah, todos esses Greyhorns, galera. Greyhorns, eles são bichos que vão vir pra cá, não vão? Ah, rainha, bem-vinda pra casa. Você se foi por tanto tempo. Eu estive rezando todo dia. Pra que você voltasse e ficasse bem. Minhas preces foram atendidas, oh, louco. O Deus de Abraão. O Deus que sempre ganha. Rainha Shélia, você está diferente. Gente, você parece quase o mesmo. Você parece o mesmo, mas é como se você tivesse duas almas com você. Ah, ela tem o Mezenga com ela, né? Essas estátuas foram feitas depois... Foram feitas como o símbolo nacional do Dragão Branco. Mas o real Dragão Branco é mantido no castelo. Eu já te falei isso várias vezes, não é, rainha Shélia? É, é. Vamos falar com todos esses bichos. Eu já estou falando com eles o jogo inteiro, não estou? Vamos lá. Essa é a... Olha só. O Dragão Branco fica aí. Mas eu não vou entrar agora, não. O Dragão Branco fica ali. Eu queria olhar mais a cidade. antes de entrar. Essa é a sala de visitantes. Blá, blá, blá. Vamos entrar. Pote de cerâmica. Snow... Não, já tem essa essência aqui. O que tem aqui? Ué. Espera aí. Ah, tá. Se eu tivesse fogo... Eu não tenho fogo para usar aqui. Caramba, eu preciso de fogo para poder tirar a tampa dali. Cala a boca. Para de falar. Não sei o que. Eu estou ocupado. Seja um bom garoto. O que esse cara está fazendo? Ah, é o filho e o pai conversando. Beleza. Filho enchendo o saco do pai. Moleque chato do caralho. Ó, rainha. Estamos aproveitando o turno, Castelo. Como você é generosa, eu gosto muito mais de você por deixar o Castelo aberto. Ah, o Castelo fica aberto para os outros, né? Vamos lá. Os entalhes desse pilar não são trabalho de um novato. É de se esperar da grandeza de... Eu não vou tentar ler o nome do Castelo, não. Seus escultores definitivamente são bons. Ok. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo, doido? Ah, rainha e os seus amigos. Eu estava estudando as ranhuras daqui. São esplêndidas. Tenho certeza? Parece que você ia quebrar o pilar. Ah, não. Que pensamento ridículo. Eu estava tentando... Criar uma técnica nova de entalhe. Estudando esses entalhes antigos. Para provar, eu vou te mostrar. Eu tenho um workshop em cursa. Então, por favor, passe lá. Eu estudo aqui um pouco. Então, passe lá mais tarde. Ele vai ficar estudando aqui um pouquinho. Eu vou passar lá na casa dele depois. Eu vou ter que lembrar desse pote que a gente abre com fogo aqui. Vamos vir aqui na tenda do... Na tenda não, né? Na... Na... Na casa do dragão aqui. Ah, esse dragão salvou a gente, né? Naquela parte lá. Ah lá. Ei, esse não é aquele dragão? É incrível. Uma criatura lendária ainda viva. Ah, o grande Mizuchi... Tem sentimentos em montar uma coisa dessas um dia. Ah lá, o dragão... Já faz um tempo, não faz? Ó, o grande dragão branco. Eu vou pedir sua ajuda cedo, cedo. Logo, logo. Por favor, esteja pronto. Ok. Esse é aquele dragão do começo, né? Interessante. No começo, não. Aquele dragão que salvou a gente da prisão. Uma criatura lendária. Esse dragão branco é o último de sua espécie. O único no mundo, na verdade. Caraca. O dragão branco tem olhos gentis. Ele sorri... Não tô mentindo, tô dizendo a verdade. Ok, criança. Não falei nada. O grande dragão branco é o nosso símbolo nacional. Uma criatura de grande poder que foi passada de geração em geração. Embora ela pareça ligada a você... Não voe no dragão sem permissão, rainha. Ó, louco. Nem a rainha tem permissão pra voar no dragão. Ela tem que pedir. Tá certo. É um símbolo nacional, né? É tipo pegar emprestada a espada do Simão Bolívar. Não pode. Maluco, que cidade bonita, né? Cursa. A cidade nevada. Ok. É tão pacífico e quieto. Aham. Um ótimo lugar. Um pouquinho frio, no entanto. De qualquer maneira, nos conte sua história, Shelly. Nos diga por que a rainha de Waz precisaria embarcar em uma jornada tão perigosa. Ah, deixe-me ver. Por onde eu começo? Foi há nove anos atrás, eu acho. Barnet, a minha babá real, aquela que você encontrou no palhaço. No palácio, sentiu uma coisa estranha acontecendo no mundo lá fora. Tem algo estranho pra acontecer. É sobre uma pedra que caiu em uma água, calma. Mas as ondas estão crescendo. Até que um dia a pedra é engolida. Oh, louco. Eu traduzi tudo errado. O povo, o mundo, tudo? Então, ela decidiu me mandar as três bruxas pra fora, para ficar de olho no mundo. Kodaly. Glamis. E Katrani. Todas elas eram irmãs mais novas da Barnet. As três bruxas eram as cartomantes disfarçadas. Caramba, que legal. Elas três eram aquelas cartomantes lá. Esse tempo todo. Três bruxas, você diz? Seriam aquelas que colocaram um círculo mágico em Anuenue? Sim, de fato, foram elas. Nós tropeçamos nelas em várias ocasiões. Caramba, foram elas mesmas. Ah lá, no comecinho. Lembre-se deste nome, nunca se esqueça. O nome do Deus que foi Malpércio. Malpércio sugou um oceano inteiro, mas engasgou com a água que ele engoliu. Foi ela. Anuenue espera você. Você precisa ir. Vá em frente ao seu destino. Se desejar retornar para a vida que você teve antes, é problema seu. Quer dizer... Eu traduzi errado ali. Ela tinha dito para... Eu tenho que seguir o destino se eu quiser voltar para a vida que eu tinha antes, na verdade. Isso é estranho. Você, jovenzinho. Eu não sinto nenhum Magnus com ele. Só trevas vazias dentro dele. Ah, ela previu que o Kala já tinha derrubado Magnus na cidade, né? Por um tempo, o mundo ficou... Viu pouca mudança. Nós começamos a imaginar aonde tínhamos... Nós começamos a imaginar se não tínhamos feito muito caso daquilo. Mas então, há dois anos atrás, Barnett subitamente teve uma premonição poderosa. Um mau presságio. Falando de ruína e destruição. Aqueles que não se encontraram, vão se encontrar. Uma estranha e terrível tragédia está para acontecer. O fim do mundo está se aproximando. Naquela noite, eu tive um pesadelo estranho. Então, eu levei dois guardas comigo, Gran e Leon, e saí. Nós chegamos no Império e ouvimos rumores estranhos sobre o Imperador. Eu fingi ser uma empregada e arrumei trabalho no palácio. Eventualmente, eu descobri sobre Geldoblame e os esquemas secretos dele. Eu roubei o colar, que parecia ser a chave para os planos dele, e fugi. O Imperador falou alguma coisa de algo selado em Sadalsud, na floresta. Foi lá que eu encontrei Kalas. Olha só. O que nos trouxe até aqui agora. De fato. Entendo. Xéria, a sua batalha começou há muito tempo atrás, enquanto nós ainda vivíamos vidas simples. Sem nenhuma ideia do que estava acontecendo. Bom, chega de ficar remoendo. Vamos dar uma olhada na cidade até Barnett terminar as preparações. Vambora. Caramba, a história... Interessante. Rainha Xéria, Barnett está pronta. Ela quer que você venha. Agora não. Vou dar uma olhada na cidade. Por favor, tome cuidado. Ok. Olha lá as criancinhas patinando. Vamos vir na igreja primeiro. Visit the church. Vamos entregar duas pedras aqui para o padre aqui, de constelação. de constelação familiar, de constelação familiar, pseudociência. Vamos entregar. Libra e leão. Vamos lá. Coloca no mapa aí. Vamos ver. Estamos quase restaurando o mapa, né? Falta pouco. Obrigado. Pega esse token. Olha lá. Explosive Petal Breach. Não tem mais nada que você possa fazer por mim. Deixa eu ir. Vamos vir aqui na mulher. Oh, minha senhora. Eu quero que você upe meu bonequinho, senhora. Vamos upar aqui os níveis do Mizuchi. O Mizuchi não tem só nível para upar. Ele tem classe para upar também. Ah lá, upou. Agora ele pode carregar mais cartinhas na mão. O Lilde precisa pegar 31. Vamos lá. Ghibari também. Axéria. Opa. Cadê a outra? Savina. Pronto. Savina acho que é a mais forte do grupo, não é? É, provavelmente. Vamos vir aqui no deck do Mizuchi. Vou colocar uns itens de defesa aqui, cara. Água não é bom nesse lugar aqui porque... A gente vai estar lutando contra inimigos de gelo, né? Então pra que água? Tem que ser fogo. Eu catei um item. Deixa eu ver aqui. Só o Mizuchi pode usar, que é o Burry Fatalic. É isso aqui. Pronto. Engraçado que os itens do Mizuchi são os passarinhos com emoções, né? É um passarinho chorando. É um passarinho sensual. É engraçado. Vamos lá. Salvo o progresso aqui. Engoldoba. Vamos ver aqui. Essa garota tá fazendo um boneco bonito, blá, blá, blá. Não, onde é que tem neve? Tá, se quiser neve comum, tem em todo lugar. Não, não quero neve comum, não. Sai. Ela vai ser uma escultora, por isso ela vai boneco. E aí, criança? Eu ouvi que o mundo lá fora não tem neve. Como vocês brincam de skate, ué? Como foi sua passagem pelos penhascos? Não tem nada. Eu quero achar alguém pra colocar na lista do velho. Olá, o que você acha da cidade, blá, 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 rainha, não sei o quê. Você deve estar se imaginando como eu sobrevivi aqui. Não, 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 blá, blá, blá. A velha falou que comer neve é bom, sai fora. Comer neve é bom só se a neve não tiver amarela, galera. Vocês podem comer a neve desde que ela não esteja amarela. Brincadeira, a neve faz mal pra cacete. Tem bactérias que ficam congeladas na neve. Bem-vindo de volta, Shélia e seus amigos. Não tem, parece que ninguém aqui que eu possa... Opa. Ei, sabia que... Você quer saber, rainha Shélia? Ela protege o oceano. O quê? O oceano? Sim, e nós protegemos ela porque ela tá ocupada protegendo o oceano. A Shélia protege o oceano, entendi. Cala a boca, não confunde as pessoas, garoto. Vossa majestade, se eu puder pedir... Você... Se eu puder perguntar, você vai naquele lago? O quê? Foi o que eu pensei. Eu não estou em posição de pará-la. Por favor, cuide-se. Eu rezo pra que você retorne em segurança. Nós ficaremos perdidos sem você, majestade. Obrigada pelas palavras gentis. Não posso prometer nada pra você, farei meu melhor. Caramba, todo mundo ama a Shélia, velho. A história desse jogo, ela é o oposto dos jogos de estratég... De... Como é que se diz? Ela é o oposto dos jogos de RPG. Na maioria das vezes, o rei, ele é um bobão. É engraçado. Ah lá, um trenó. As pessoas de fora não têm ideia do como é viver aqui no mundo de gelo. Fechado de todo mundo. Ah, não. Esquece o que eu disse. Comparado com o destino que vossa majestade precisa ter, nossa vida é feliz. Ei, não me interrompe, blá, blá, blá. As crianças estão... Brincando. Não me distraia. O moleque tão louco aqui brincando, ó. Ah, você não é daqui? Ah, perdoe-me, vossa majestade. Ô, louco. Eu não vou ler todos os diálogos, não. Eu só quero achar... Sempre tem alguém com um bracelete no braço, né? Então eu tenho que achar... Alguém da família do velho lá. Ah lá, um boneco. Eu ganhei um emblema. Pera aí. Pera aí, isso é item? Eu ganhei... Não, não é item, não. É um item aleatório, mas não é de equipar. Tem algo dentro... Ah lá, Dark Flare. Maluco? Não tem nada quente nesse lugar aqui? Como é que se come nesse lugar aqui? Caramba. Soybeans. Feijão de soja. Bem-vindo de volta. Sinta-se em casa. Ué, mas o que que tem aqui? Ah, o pessoal pesca aqui. Tem uns buracos. Engraçado, olha. É um peixe congelado na parede. Ah lá, o cara me expulsando. Dia após dia, pescamos o tempo todo. Mas não tem mais nada divertido pra fazer aqui. Ok. Falamos com o bichinho aqui. E aí? Pescar é bom pra alma. Só foco no buraco e fico aqui. Ah, porra, velho. Vambora daqui. Bom, aqui não tinha ninguém pra colocar no... No papel da árvore genealógica. Vamos lá. Vamos pro outro lado. Essa cidade é interessante, mas parece que... Não tão interessante quanto as outras. Fala comigo, mulher. Como... O que você tá achando da cidade de Cusa? É um pouco fria, mas é bonita, não é? Por favor, dê uma olhada. Ah, tá bom. Ah, mulher com bracelete. Hã? Essa árvore genealógica me lembra de alguma coisa. Posso ver? Esse nome, o Saibia, é o nome da minha mãe. E esse é o Kuzman. Seria o nome do meu pai? Tô começando a me lembrar, mas por que você tem isso? O Kuzman deu pra você? Ele queria me ver antes de morrer. Ah, eu irei com certeza. Ah lá, achamos uma filha. Ah lá. Achamos uma filha. E a Min? Beleza, temos que achar o marido dela. Poderia dizer meu marido e filha que eu vou ver meu pai? Meu marido e filha foram pra Gomeza. Eu tô preocupada com o Inverno. Beleza, eles não voltaram ainda. Eu vou atrás deles lá. Venda-me algo, querida. Ah, deixa eu ver o que tem pra comprar. Eu queria vender, na verdade. Aquilo que já tiver revelado, vende. Vamos vir aqui em Baia agora. O que você tem? Eu vou comprar as comidas, os churrasquinhos. Saxoflare. Caraca! Eu vou tentar comprar uns itens de dano bons aqui. Que eu vou precisar de verdade. Eu vou precisar desse aqui. Eu vou comprar o Saxoflare. Esse daqui eu não posso porque eu tô sem dinheiro. Deixa eu ver. Vender. Despindas, Snow, não sei o que. Olha, eu vou esperar mais um tempo. Depois eu volto e compro essas coisas aqui. Vamos descansar pra encher a vida? Te falar que eu achei que fosse muito difícil achar os membros da família do Kuzma. Mas não tá sendo tão horrível, não. Deixa eu ver se as fotos já... Não revelaram ainda, cara. Tem que ficar andando pra lá e pra cá pra revelar a foto. Então, vamos lá procurar o marido e a filha dessa mulher que vão estar em alguma outra cidade. Bem-vindo de volta. Ei! Olha o meu boneco de neve. Não é estiloso? Vai embora! Vocês vão entender de arte. Ah, criança desgraçada. Tem um bicho em cima do boneco. Como é que eu falo com esse bicho aqui? Ah, não tem como falar com esse bicho aqui em cima, não? Ok. As crianças estão tudo felizes com o boneco de neve. Eu vou embora daqui. Vamos lá. Será que dá pra ir pra essa tal de Gomesha, pra essa cidade, falar com os outros dois membros da família? Será que eu posso sair? Eu posso! Ah lá! Será que eu posso vazar daqui? Ah, tem um cara aqui fora! Ah, Gomesha é esse lugar aqui, agora que eu me liguei. É essa passagem aqui. Defende! Agora que eu me liguei, é essa passagem aqui que se chama Gomesha. A mulher tá preocupada com a neve, então tem que falar com o marido e a filha, né? Vamos lá. Toma. 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 Vai tomar. Vai tomar um dano fudido. Diminuendo. Morreu. 600 de dano na fuça. Não morreu. Vento. Isso aqui. E vento nível 1. Pronto. Não vou fazer mais nada. Não morreu. Tá de sacanagem comigo, né? Tá bom. Vai lá. Vento. Trevas. Vai tomar dano. Smash. Boom. Deu dano suficiente. É 200 só. Fraco. Não tem muito o que fazer aqui. Caraca. 400. Vai matar o pequenininho ali. Defende. Defende. Não tem muito o que fazer aqui. Vou tomar todos os... Freeze Bomb. Caralho. Congelou. Ok. Tá bom. Olha lá, mano. Trevas. Defende. Defende. Não tem muito o que fazer aqui, não. Vai matar o pequenininho. Caralho. Congelou o pequenininho, cara. Tem dois aliados congelados aqui. Vamos curar ele aqui. Pra ele não ficar... A maçã não cura congelamento, mas ela dá bastante cura, né? Buffou. Quanto tempo dura essa merda de congelamento que eu não sei? Todos os três bufaram dano, cara. Vou ficar congelado. Ae, descongelou. Vamos lá. Flor das trevas. Isso aqui. Isso aqui. Não vai precisar fazer... Ae, morreu. Caramba, que sorte, hein? Vamos lá. Fogo. Fogo. Crono. Acho que tá bom. Não morreu. Tá de sacanagem comigo, né? Vamos lá. Água. Água. Vai ter que ser isso aqui. Vamos dar um dano de espiral agora. Filho da mãe. Toma quinhentão na fuça aí. Defende. Eita. Ele se explodiu. Caramba. Eu não sabia que ele fazia isso, não. Defende. Não tem mais o que fazer aqui. O bicho se explode. Eu não tinha ideia. No episódio passado, a gente não teve esse problema, não. Toma. Toma. Morreu. Não morreu. Morreu. Não quero ficar gastando muita coisa, não. Caramba. Vamos lá. Esse cara aqui tá procurando... Provavelmente é a filha, né? A gente vai falar com esse cara e vai tá procurando a filha. A gente vai ter que achar. Aonde está você, Yunus? Cadê minha filha? Cadê minha pequenininha? Perdoe-me. Com quem eu estou falando? Não pode ver que eu tô ocupado? Vou mostrar o negócio aqui. O que é esse pergaminho? Minha esposa, Yaa, me pediu pra você me encontrar. Você veio nesse clima terrível por causa de mim? Chegou bem na hora. Preciso da sua ajuda. É terrível. Eu me separei da minha filha, Yunus. Eu tenho que encontrá-la. Ou eu posso nunca mais vê-la de novo. Por favor, me ajude a encontrá-la. Eu duvido que ela pode ter vagado pra muito longe. Ela vai aparecer por aqui. Talvez ela esteja enterrada na neve. Por isso que eu não encontro ela. Eu olhei no meio do caminho. Ela deve estar em algum lugar das laterais. Vou ter que achar a filha do cara enterrada, velho. Caralho, olha que negócio chato. Olha que merda chata, velho. Não, não quero essência. De nada, não. Vou ter que matar esse bicho aqui. Enchendo meu saco. Pó congelante. Defende. Caralho. Muito pouco item de defesa pro Liud, né? Não sobra muita coisa pra ele, não. Vamos lá. Já uso isso aqui. Trevas. Snake Tuba. Já uso o Crescendo aqui. Toma. Deu bastante dano. 629. Deixa eu ver. Vento. Crono. Crono e El. Acho que é a melhor coisa que eu posso fazer. E vento de novo. E Wind e El. Pronto, acabou. Vou fazer mais nada, não. Se não morrer, também que se for. Aí, morreu. Caraca, deu só cento e pouco de dano, mano. Que merda. Ainda bem que ele morreu. Toma. Toma. 633. Tá morrendo já. Por que que os combos tão meio quebrados assim, né? Nossa, ele se explodiu. Filho da mãe, cara. Se eu não defendo, eu tomo todo o dano na cara. Ai, tá. Se explodiu também, cara. Caramba. Pega a maçã aqui. Tá. Vamos procurar a menina. Onde é que tá essa menina? Ela deve tá escondida nas laterais aí. Onde será que tá essa criança, cara? Tá uma merda de enxergar aqui. Será que eu vou ter que procurar a menina dentro desse mapa? Ou em outra sessão? Tipo, do lado de fora, tá ligado? Caraca, vamos sair. Vamos descer. Vamos desativar os encounters aqui. Pra não ter briga. E eu acho que essa criança não vai estar lá em cima. Ela vai tá... Nessa área aqui, né? É o que faz sentido. Que ela tenha ficado longe do pai aqui. Não, não tá aqui. A criança não tá aqui. Cadê a desgraçada? Cadê... Cadê o restinho de aborto? Onde é que ela foi parar? Será que ela tá pra baixo? Cara, não dá pra ver nada no meu... Talvez ela esteja pra cá. Não sei. Maldita criança filha de uma égua. Apareceu um bicho aqui. Não vou lutar com ele não. Que se foda. Aqui só dá pra correr pra cima porque o vento tá pra cima. Meu amigo. Não tô achando nenhuma criança não, cara. Não tô vendo nenhuma criança em lugar nenhum. Nossa, vou ter que procurar, cara. Maluco, olha onde a criança tava. Do outro lado aqui. Deu pra ver a cabeça dela aqui, ô criança desgraçada. Cadê você, criança? Cadê você? Cadê a menina? Achei. Maluco, eu vi... Ah lá, tem uma menina aqui. Eu tô congelando. Minhas pernas ficaram presas aqui. Eu pensei que eu ia morrer na neve. Você parece parente do... O quê? Tá procurando parentes do Kuzma? Eu sou parente dele? Eu não entendo nada, mas eu te ajudo. Você me salvou. Me dá o papel aqui. Hum, deixe-me ver. Onde eu assino? Embaixo do nome da sua mãe. Ela tem um irmão. Ok. Então agora é só levar pro pai dela. Deixa eu ver se eu entendi. Meu pai tá doente e vai morrer numa cidade chamada Percade. Meu avô, no caso. Ok. Eu vou pra lá. Eu vou vê-lo. Sem... Sem meu pai? O quê? Eu tô cansada dele. Ele é tão super protetor que eu preciso do meu próprio espaço. A mamãe me deixa aí sozinha. Viajar sozinha vai ser bem legal. Te vejo mais tarde. Que isso, criança? Caralho. A criança foi sozinha, velho. Que isso, velho. Criança foi sozinha. Meu, olha isso. Olha como é difícil andar nesse lugar aqui, cara. Não, peraí. Não, você tá de palhaçada comigo, né? Pronto. Olha lá. Pronto. Ae, resolvi. Resolvi o problema da neve aumentando a velocidade do jogo. E ainda assim tá lento. Meu amigo. Vamos lá. Ó. O quê? Você encontrou ela? Cadê ela? Cadê minha garotinha? Ela foi. Ela foi pra casa do avô, cara. Ele tá procurando ela. O quê? Ela voltou sozinha? Pra onde? Pra casa de quem? Em Percade? Hum. Eu não acho que eu tô entendendo. Eu sei que tá congelando aqui fora, mas pode me dar mais detalhes? Bicho. Não tem como ser mais específico. Ah. O marido da mãe da Yami? Ah. Então, o padrasto dela... É, quer dizer. O meu... É. O meu... O meu... O meu sogro quer ver todo mundo antes de morrer? Ah. Foi pra lá que o Yunus foi? E Yami também? Ah. Tô começando a entender. Nós estivemos em Sadal Sud em uma viagem uma vez. Eu suponho que Yunus pode ter ido pra Percade sozinha. Eu sei que ela é minha filha, mas ela é esperta. Muito bem, eu vou assinar. Ó. Ah lá. Parece que tem uma pessoa faltando, não tem? Gabirol é o nome do cara. Você fez muito por mim. Eu tenho que ir. Minha filha precisa de mim. Eu vejo você de novo na casa do meu sogro. Até lá, te desejo boa sorte. Ué, mas tá faltando uma pessoa, não? Ok. Vamos fazer a missão da história aqui. Quando a gente estiver viajando pelo mapa de novo, a gente... Assina mais alguma coisa em outro lugar. Vamos voltar. Ah lá. Conseguimos. Tecnicamente. Deixa eu ver se dá pra vender algumas cartas aqui. Até agora nada foi revelado, né? Vamos voltar pro palácio e fazer o desafio lá do dragão lá. O desafio do dragão, não, né? O desafio da... O desafio da... Da bruxa lá. Do lago, sei lá, que porra é essa. Dá pra salvar aqui? Não. É lá em cima que salva. Vamos vir aqui. Eu tô com no encounter. Deixa eu ativar aqui. Aí. Vamos salvar aqui. O negócio vai peidar. Agora o bagulho vai ficar louco agora. Vamos lá. Essa é a sala do ritual. Os preparativos estão ok. Você pode descer no lago. Maluco. Eu vou levar os mais fortes, galera. Sai você. Vem Shélia. Sai Liyud. Vem Savina. Pronto. E deixa eu ver aqui o negócio na build. Eu acho que eu vou ter que... Eu vou fazer uma build de água, né? Nada de gelo aqui, né? Seria a ideia mais inteligente. Tira isso daqui. Coloca uma maçã aqui. Isso aqui é o quê? É um escudo. Ok. Vamos lá. Olha lá. Uns cavaleirozinhos. Um cavaleiro, meu. Cavaleirozinho, meu. Cavaleiro, meu. O que que tem aqui? Esse é um altar feito de gelo. O ritual será rápido. Já que colocar suas mãos por muito tempo... Eu ganhei um Sagitário. Já que colocar suas mãos por muito tempo causam queimadura de gelo. Caralho. Um Sagitário. Uma pedra ali. Vossa Majestade. Todos vocês, por favor, se cuidem. Nós iremos, Barnett. Eu prometo que vamos voltar com o Espelho do Oceano. Eu não estou preocupado com você, Majestade. Vocês todos estão prontos? Muito bem, então. Vou mandar vocês para o Lago do Dragão. Ok. Manda. Cara, essa parte do jogo está bem interessante, né? O Kalas traiu a gente, mas essa parte do jogo... O jogo não ficou ruim porque o Kalas traiu a gente. O Lago do Dragão, rapaz! Vai ter só um chefão aqui? Deusa do Gelo. Você tem sido esperada, Rainha das Terras de Gelo. Você precisa passar no teste... Para se provar digna de receber o Espelho. Você está pronta? Um desafio te espera. Uma batalha só. Pensei que fosse ter mais coisa. A Xélia está sozinha. Espera aí, espera aí. Eu tenho que acertar o Magnus correto. Caramba, é o jogo da velha. Ainda é RNG ainda. Espera aí. Ah lá, acertou. Nossa Senhora. Qual Magnus que é o correto? Eu não sei. Ah lá, acertei sem querer. O anjo. Cara, a Xélia está sozinha. Por isso que nenhuma rainha volta dessa merda. Olha o desafio. A árvore. Vamos ver o primeiro. Nossa. Ah, ganhei mais uma chance. Deve ser esse aqui. Ah lá. Caramba, tem umas cartas maneiras. Que dão uma chance para a gente. Opa. O primeiro. Errei. É A. Eu peguei. Caralho. Se eu escolher errado, eu apanho. Está de sacanagem comigo, né? Meu amigo. É RNG puro isso aqui. Eu queria uma luta. Não. Não, não, não. Não aceito esses RNG, não. Acertei. Caramba. Você pode passar... O quê? Espera. Esse era o primeiro desafio? Isso é um desafio? Você foi bem. Pegue o espelho agora, minha filha. Ô, filha da puta. Era isso? Era isso? Mas esteja preparada. Você possui um espelho. O que significa que o tempo está próximo. Quando o poderoso oceano for liberado. Ah, ok. A hora do poderoso oceano ser liberado já está chegando. Sim, eu entendo. Minha dicção está indo para o caralho porque eu estou traduzindo tudo rápido. Por algum motivo eu estou com pressa. Eu estou ansioso. Eu comi uns pedaços de pizza. Eu acho que o negócio não me deixou muito alegre, não. Mamãe. É a mãe dela de verdade, essa deusa do gelo. É a última rainha. Provavelmente ela morreu tentando. Caramba, eu consegui, maluco. Graças aos céus, você está segura. Como foi? Eu tenho um espelho. Maravilhoso. Eu sabia que você podia, majestade. Estou tão orgulhosa de você. Eita, desmaiou. Ei, caralho. Há mais de dois anos atrás, eu tive um sonho com o fim do mundo. A rainha Shelly também teve um terrível pesadelo. Foi então que eu descobri que ela tinha perdido a maior parte dos poderes mágicos. Alguma coisa aconteceu com o mundo. A rainha decidiu buscar a resposta sozinha. Ela me disse que tinha feito uma promessa para a mãe dela, a rainha anterior, que iria procurar a causa. A rainha Shelly nunca ouviu a ninguém. Assim que ela fazia a cabeça dela, ela já estava tomando atitudes. Mas, o cachorro está latindo, está me atrapalhando aqui, porque vocês não estão ouvindo. E ainda assim, ela ainda tinha medo do mundo lá fora. E do que podia acontecer em torno de nós. É difícil saber quem era amigo e quem seria inimigo. Não sabendo em quem confiar, a rainha Shelly decidiu viajar sozinha, escondida. Ah, está acordando. Está acordando, Vossa Majestade. Sim, me desculpe por preocupar você. Eu vou ficar bem agora. Beba isso, minha querida. Isso deve curar sua fadiga e o enjoo. Obrigado, Barnett. O que foi? Eu acho que mais algumas ervas devem ajudar. Estava muito amargo? Não, não é isso. Diga-me, Barnett. Aqueles que se banham na luz do fim do End Magnus... Aqueles que se transformam depois de tocar o poder do deus maligno... Você acha que o espelho pode trazê-lo de volta? Ih, o Kalas, né? Eu diria que sim, Majestade. O espelho deve ser capaz de libertar qualquer um atingido pela maldição... Do bafo do deus antigo. E retorná-los à sua verdadeira forma. Sério? Sim, Vossa Majestade. Confie nessa idosa aqui. Eu sei que você quer salvar aquele jovem das trevas. Talvez salvá-lo seja sua prioridade agora. Bah, Barnett. Mas eu fico imaginando... O que aconteceu com aqueles que baniram o deus maligno há muito tempo atrás? Uma raça de seres com poderes misteriosos. As crianças da Terra... Será que eles desapareceram completamente? Nós não temos tempo para ficar ponderando onde essas pessoas estão... Ou se elas existem para nos ajudar. Xéria, não se preocupe. O grande Mizuji está com você. Sim, é claro. Eu vou ficar bem agora. Obrigado. Nós devemos voltar. Rainha Corelia, Duque Calvren, Rei Ladeca... Todas as pessoas em Sadalsud, Diadê, Manoenoe, Mira e Alfard e Kalas. Todos estão contando conosco. Sim, é verdade. Vamos voltar para eles, então. Sim. O mais rápido possível. Irmão! Que batalha esquisita. A do espelho, não foi? Eu jurava que seria uma batalha de verdade. Mas não. Eu estou com a foto da... Da deusa do gelo aqui. Eu vou... Salvar nosso joguinho. E, galera? Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio de Batem Kytos... Eternal Wing and the Lost Ocean. Nós vamos estar voltando, mas eu vou estar indo atrás da família do Kuzman, tá? Nós pegamos aqui uns membros da... Ué, por que o negócio foi para lá? Que estranho. Nós pegamos aqui uns membros da família. Estamos quase terminando essa família aqui. Está quase terminando aqui. E... Falta pouco. 20 de 31 membros. Falta pouquinho para a família. No próximo episódio, como eu já liberei todos os mapas... Eu vou estar indo atrás da família do Kuzman. E a gente vai estar... Fazendo parte da história também. Agora sim, mano. Fui!